Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11, 6 Isaac era um menino de 10 anos que gostava de jogar futebol e de comer brigadeiros em festas infantis. No ano de 1995 já se ouvia falar do computador e de tudo o que ele poderia fazer. Uma janela para o futuro, disse a professora de Isaac, enquanto explicava para seus alunos sobre o novo computador que estava sendo instalado pelo técnico. O técnico, para impressionar os alunos, abriu um jogo na tela do computador. Uma menina disse, eu vi, foi o técnico que trouxe o jogo e colocou no computador. E quando o técnico for embora, perguntou a professora, é possível jogar? E o técnico respondeu, somente se tiver os requisitos mínimos. Bem, nós não sabemos se haverá jogos no céu. Mas sabemos pela Bíblia, a palavra de Deus, que para entrar no céu é necessário ter requisitos mínimos. Na carta aos hebreus está escrito o seguinte, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Abel, filho de Adão e Eva, tinham fé e por causa da fé a sua oferta foi aceita por Deus. Enoque não viu a morte, pois Deus o levou para junto de si por causa da fé que ele tinha. Noé confiou em Deus e Deus poupou a sua vida e a vida da sua família. Fé. Fé é o que agrada a Deus. Mas não é qualquer fé. É fé em Jesus, o Filho de Deus, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E mesmo que seja uma fé mínima, como um grão de mostarda, cada um receberá a sua boa recompensa. Assim como um jogo instalado no computador, a fé é colocada em nós no batismo. Recebemos o perdão dos pecados, a nova vida com Cristo e a salvação eterna. E com fé, Jesus nunca, nunca sai de nosso coração. Vale a pena crer nele, conhecê-lo melhor e receber as suas recompensas. Oremos. Senhor Jesus, habita em mim para que eu receba as tuas recompensas. Amém. Amém.